Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo projeto. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Marcenaria do Ar. Para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos, que isso é muito importante para mim, beleza? E sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom pessoal, no projeto de hoje, nós vamos estar utilizando basicamente tudo sobra de projeto. Vou mostrar para vocês aqui. Bom pessoal, isso aqui é um barrote de pinos, tá? Vamos estar utilizando também o pariri vermelho, tá? E vamos estar utilizando também a nossa sobra da nossa bancada aqui, ó. Que é um IP, foi vendido para mim como IP comercial. É IP, madeira de IP, beleza? Então, a madeira bem resistente, né? Bem dura. Então, chega de enrolação, chega de papo furado e vamos embora para o vídeo então, galera. Então, ó, vamos lá! Escuta o véio! I never answer to no, man, I still go, 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 go. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Bom pessoal, como vocês estão vendo essa linha aqui Eu marquei 25 para cá Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo, tá? Então como vocês podem ver aqui Aqui, ó Tem 25 Daqui para cá, tá? Tem 25 daqui Ela caiu 25 A mesma coisa é aqui E a mesma coisa é aqui Beleza? Então Essas peças, elas vão ficar presas, tá? E o 25 para cima, tá? Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo Aí aqui, ó Ela vai ficar presa aqui Pegada marcação aqui Show Então ela vai ficar presa aqui, tá? E a outra vai ficar presa aqui E a outra vai ficar presa do outro lado, tá? Beleza? Então A realidade é que vai ficar assim, ó Vou botar uma de frente para a outra aqui E já me facilita porque elas são pequenas Vai ficar assim Vai ficar assim 25 para cima Aqui, ó Estou dando para vocês entenderem mais ou menos? Então Quando eu estiver montando Vocês vão entender melhor, tá? Porque vai ficar bem mais explicado para vocês aí Tá bom? Então vamos embora para o vídeo Então. Gosta, ia deixar de bateria Teste, oi ادmene Phone ou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, agora só falta a gente passar Smart Resina nessas peças aqui. Após a Smart Resina, depois de duas demãos, nós vamos passar o verniz PEU-70 à base d'água. Beleza pessoal? Então, aqui a Smart Resina é 5 em 1, tá? Ela é primer, verniz, impermeabilizante, membrana de cura e seladora. O verniz PEU-70 à base d'água é um verniz poliuretano. A base d'água, como eu já falei, é um verniz resistente a raiz UV. Ele também é auto-nivelante e deixa um efeito muito brilhoso, um efeito vitrificado. Show, pessoal! Então, agora a gente deixa ele de lado, vem com a Smart Resina. Já tem um potinho aqui. Eu sempre deixo um pouquinho de Smart Resina aqui. E aí a gente vai entrar com ela aqui, ó, em todas as peças, tá? Vou só mostrar pra vocês aqui. Ah, lembrando bem pra vocês aí, pessoal. Ó, quem quiser adquirir todos esses produtos aqui, tanto da linha Dry Leves, quanto da linha Wood Wood, tá? LT Shine, entre outros aí, tá? Vou estar deixando o meu cupom de desconto, que não é mais dolar. Agora é Marcenaria do Lar, tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Vou estar deixando aqui e na descrição do vídeo pra todos vocês aí, beleza? Então, ó, vou passar duas demãos aqui, tá? Secou, eu venho de uma breve lixada e entro com verniz pelos 70 a base d'água. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos lá, porque senão vai ficar muito demorado esse vídeo aí. Bom, pessoal, agora com uma lixa 600, a gente vai passar de leve aqui, não é pra tirar toda a Smart Resina, não. Só pra tirar o arrepiado, tá? Já passamos duas demãos e agora o que a gente vai fazer, ó, de levinho assim, ó. Aí, ó, tu passa a mão, vai tá lisinho, entendeu? Como tá arrepiado, ó, lisinho a madeira agora. É muito diferente, pessoal, muito diferente. É só pra tirar o arrepiado, ó. Fica top, tá? Então, agora nós vamos entrar com o nosso verniz PU70 à base d'água, tá? Eu já tenho um pouquinho aqui, ele concentrado, sem a água, tá? E nós vamos entrar com ele aqui agora, beleza? Passar aqui. Aí depois a gente volta aí, depois que tiver tudo pronto aqui, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos tapar todos os furos com o cavilha. Depois, o que sobrar aqui, nós vamos entrar com a massinha, tá? Pra madeira da Wood Wood, na cor marfim. Vamos entrar com essa massinha aqui, ó, galera. Tá? Na cor marfim, beleza? Já vou abrir aqui. Então, pessoal, depois que secar legal aqui, eu venho com o serrote japonês e corto o excesso da cavilha aqui, beleza? Primeiro vamos colar tudo. Eu acabei de colar essa daqui. Ah, dá pra tirar, peraí. Beleza. Depois é só dar uma lixadinha, fica top. Então, vamos passar a massinha agora, né, pessoal? Em tudo que tá, assim, defeituoso, né? Como esse buraco aqui e esse defeito aqui na madeira aqui que já veio amassado aqui, ó. Tá? Então, nós vamos regularizar isso, regularizar, regular isso tudo aqui, ó. Vou deixar legal, ó. Ó, a massinha, essa massinha, ela é flexível. Não trinca, não racha e não retrai, gente. É uma massinha top, tá? Pra tá fazendo uns reparos pequenos assim. É top, galera. Pra deixar, pra deixar, assim, o projeto, né, que vocês estão fazendo. Tanto pra vocês quanto pra todos os seus clientes. Eu recomendo essa massinha aqui. Hiper recomendo a realidade, tá? Vocês vêm aqui, ó. Podem ver aqui. Aqui, ó. Fazendo aqui. Isso aqui, galera, ainda vou pintar de preto, tá? Tudo aqui vai pintar, vai ser pintado de preto, tá? Com Smart Resina, tá? Smart Resina mais o pigmento da LT Shine uma gota, tá? Na cor preta. Beleza? Então, eu já tenho uma mistura aqui, ó. Se faltar, eu completo, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos pegar e vamos fazer todos esses detalhes aqui de imperfeição. Tirar todas as imperfeições e, né, com a massinha, né, na cor marfim da Wood Wood, tá? Como eu falei pra vocês, ela é flexível, não trinca, não racha e não retrai, né? E agora nós vamos virando aqui e eu vou passando aqui, ó. Onde tem os buracos, né? Que eu coloquei cavilha pra usar menos massinha possível, entendeu? Que sempre com a cavilha, mesmo com a cavilha, sempre fica um vácuo, assim, um negocinho. Aí vocês passam a massinha, ó. E uma dica muito top também pra você não precisar ficar lixando a massinha, é você pegar e misturar, porque ela também é a base da água, galera. Então vocês podem misturar com um pouquinho da água, ela vai ficar bem maciazinha. Depois eu só vim com um paninho, ó, e tirar o excesso. Beleza? Quem me ensinou isso sabe quem foi? Will Carcará Garage. Eu falei o Wilton. O Wilton é do canal Ateliê Maritão. Estou eu confundindo as bolas todas aqui, amore. Bom, tudo passado, porque foi pouquinho, né? Na realidade foram quatro cavilhas, né? Uma, duas, três, quatro cavilhas, tá? E aí, pessoal? Nós agora vamos entrar com a nossa Smart Resina com pigmento preto, né? Da LT Shine, na cor preta, tá? Da LT Shine, olha aí, ó. Bom, pessoal, lembrando bem pra vocês que eu escolhi a cor preta, tá? Mas os produtos da LT Shine existem diversas cores, como vocês podem ver aqui, ó. Tem azul, tá? Amarelo, amarelo óxido, branco, castanho, laranja, marrom, verde, vermelho e violeta. E nessas cores aí, se vocês misturarem, logicamente vocês vão alcançar, atingir outras cores, né? Beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar a pintar isso aqui. Depois que estiver pronto, galera, eu volto com vocês, beleza? Aí, pessoal, como eu falei pra vocês, verniz PU70 à base d'água, ó, olha o efeito vitrificado, ó, ó. Dá pra ver aí? Ó. Tá vendo aí, galera? Então, esse é o efeito do verniz PU70 à base d'água. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, né, que eu ia pintar, pintei de preto, vocês estão vendo aí. Mão tá até toda suja, as mãos, ó. Mas é assim mesmo, faz parte do processo, né? E aqui, pessoal, vocês veem que a Smart Resina, tá? Com o pigmento, uma gota da LT Shine, entendeu? Deixa um efeito, assim, industrial. Parece até ferro. Não parece ferro isso aí? Ô, pessoal, olha aí. Vocês que gostaram aí, ó. Deixa aquele likezão. Já vale um like, hein? Já vale aquele like desse vídeo aí, hein? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou estar parafusando e colando essas peças, tá? Nos seus devidos lugares aqui, beleza? Deixa eu só espalhar aqui. E aqui a gente vai colocar essa cola aqui, a Super Glue Fast, tá? Que ela é rápida. Fazer da mesma forma. Porque essa madeira aqui, ela é vazada. Entendeu, galera? Então vai ter parte aqui que não vai pegar a cola. Mas aonde pegar, já tá de bom tamanho. Diminuir aqui a rotação. O torque, né? A rotação, o torque. Eu vou colar, entendeu? Um pozinho aqui, entendeu? Porque o buraco, ele tá muito fundo. Entendeu? Então vai muita massa aqui. Então eu prefiro fazer o quê? Preencher um pouquinho com a cola instantânea, Super Glue Fast, tá? Um pozinho de madeira de qualquer cor. Aí depois eu deixo rasinho e entro com a massinha para madeira, tá? É flexível. Não racha, não trinca e não retrai. Beleza? Então, ó. Vou fazer isso agora. Valeu? Aí, pessoal, ó. Olha que legal. Tá vendo? Eu deixo mais ou menos nivelado. Isso aqui vai fora. Tá vendo aí, ó? Mais ou menos nivelado. Agora eu gasto menos massa e deixo tudo... Entendeu? Nivelado. Vai ficar show. Ela não é da mesma cor, mas... Entendeu? Vai dar um efeito legal, ó. Tom sobre tom também, ó. Olha que legal. Aí eu venho aqui, ó. Vou pegar aqui a lixinha. 600, que tá aqui, ó. E vou dar... Só uma breve lixada aqui, ó. Belezinha. Eu lixei só o meio aqui, ó. Tá nivelado. Tá? Niveladinho. Depois eu venho com o verniz P. 70 a base da água e, ó. Entro aqui. Beleza? Olha que top que ficou, ó. Massinha. Depois entra com o verniz e vai ficar muito legal, gente, ó. Já vale um like, não vale não? Olha só. Preto, tá? Passei Smart Resina com pigmento LT Shine. Na cor preta. E olha aí, ó. Parece até ferro, não parece? Então. Aqui, ó. Vou até dar um retoque aqui, que eu vi um negócio aqui, ó. Ó. Aí, agora tirei. Eu posso também passar o verniz P. 70 a base d'água. Depois de tudo sequinho e tal, já tá tudo seco. Só isso aqui que não, que eu dei um retoque agora. Posso passar o verniz P. 70 a base d'água também aqui. Que vai dar um brilho, ao invés de ficar assim, semi-brilho, tá? Vai ficar totalmente brilhoso. Beleza? Bom. Então, vamos pro restante aqui. E vamos terminar o nosso trabalho. Beleza? Eu vou continuar aqui. Quando tiver tudo pronto, eu volto com vocês. Beleza? 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 Bom, pessoal. Tá aí o nosso projeto de hoje, tá? Pronto. Suporte pra plantas. Todos os produtos que nós utilizamos estão aqui, tá? Tanto o Dry Leves, quanto o Wood Wood. Lembrando bem pra vocês que o meu cupom de desconto agora mudou. Agora é marcenaria do lar. Tudo junto e tudo mais útil. Vou estar deixando aqui e na descrição do vídeo, beleza? Tá aí, pessoal. As medidas, tá? Essa madeira central aqui e essa lateral, tá? Elas medem 30, tá? 30 por 30, tá bom? Por... Aqui eu tenho 5,5 em cada peça. Cada abarrote desse tem 5,5 de largura, espessura, né? Beleza? Então, aqui é 30 e aqui é 30 também, tá? Aqui é 37,5. Aqui é 50 essa madeira. E essa madeira aqui é 93. E aqui, essas madeiras aqui, elas ficaram 15, né? Aqui, 15 aqui, por 20, tá? Aqui, ó. Por 20. Essa madeira aqui, ela ficou 21 por 19. Aqui, ó. Ficou muito top, pessoal. Bom, olha só, galera. Eu fiz isso daqui. Eu fiz isso aqui com as medidas pra colocar aqui em casa, com sobras de projetos. Tudo, tudo aqui eu reaproveitei, beleza? Eu reaproveitei tanto as madeiras que é da minha bancada, quanto, né? Um pariri que eu tinha aí, que eu comprei pra fazer um projeto pra uma cliente, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E pra vocês chegarem até aqui, eu só tenho que agradecer. Pra continuar a trazer projetos maneiros pra vocês, nos incentive, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos, que isso é muito importante pra mim, beleza? E até o próximo vídeo, galera. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo, galera.